Eita! Ítimo 3 versus Natismo, fio! Venezuela versus Brasil! Reponha versus Português! Yeah! 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 Hey! 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 Uh! 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 Vamos! Bora, 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 bora Esse é choro, esse é choro Vai dar porra não Bora, pôr Bora, pôr Bora, pôr Bora, pôr Muito bom, pê Muito bom, pê Uh! 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 Vou deixar ou não deixar Vai pro fé! Vai deixar, mano! Estou na barra Rapa! É secreto ou especial? Ê! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.